Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Ale Garcia, a Netflix vem investindo pesado num catálogo de filmes originais e tá bem claro que o seu foco principal tem sido os longa-metragens de ação e nós temos mais um lançamento dessa safra recém-lançado é, eu tô falando de Power, seu novo filme encabeçado por ninguém menos que Jamie Foxx vamos falar desse filme e é agora quer dizer, é depois da vinheta que é rapidona, então já garante o like porque nós vamos falar tudo sobre esse novo filme da Netflix Após Troco em Dobro, Esquadrão 6 e The Old Guard a Netflix agora insere em seu catálogo original mais um longa-metragem de ação o natural é nós pensarmos que se trata de, simplesmente, mais uma aposta dentro desse gênero que é o gênero de super-heróis só que Power é muito mais do que isso ele é menos sobre poderes e embates físicos ainda que esses existam e são incríveis e é muito mais sobre elementos dramáticos, sobre pessoas mas vamos à trama imagina só se você tivesse a oportunidade de tomar uma pílula e ganhar um super-poder detalhe, seu super-poder dura apenas 5 minutos é essa a premissa de Power filme dirigido por Henry Just e Ariel Schumann é importante falar sobre essa dupla porque eles chamaram a atenção da indústria a partir de Catfish de 2010 aí na sequência dirigiram Atividade Paranormal 13 e 4 nervy e viral entre outros e sempre como uma dupla é possível dizer que o Henry Just e o Ariel Schumann que eles têm algumas obsessões nos filmes deles que eles costumam investigar a sociedade jovem a partir de todas essas coisas fantásticas e outras nem tanto que a modernidade nos trouxe por isso nos seus filmes a gente sempre vê premissas como o alcance incrível da internet e as obsessões das redes sociais o vício em jogos por aplicativos mas tudo isso trabalhado a partir do medo esse novo medo que me desse mundo repleto de novos parâmetros e consequentemente novas maneiras de criar narrativas o que é um prato cheio pra se fazer cinema, é claro e agora em Power a dupla conquistou a confiança da Netflix pra produzir um filme que custou 85 milhões de dólares mas o que convenhamos é uma pechincha perto dos 200 milhões de dólares que vai custar The Grey Man filme dirigido pelos irmãos Anthony e Joseph Russo que bateram um recorde de bilheteria com Vingadores Ultimato e esse filme ele vai ser protagonizado por Ryan Gosling e Chris Evans mas só deve estrear em 2022 mas não podemos reclamar de um filme que reúne um elenco de primeira pra contar uma história que sim tem diversos elementos de filmes de super-heróis mas aqui a gente tem Jimmy Fox Joseph Gordon-Levitt e Rodrigo Santoro é mas é preciso dar todo o destaque pra essa atriz que tem um papel fundamental no filme e brilha muito, muito em todas as suas atuações que é a Dominique Fishback a gente viu essa atriz mandando muito principalmente na série The Deuce dos criadores de The Wire na qual ela interpreta com muita sensibilidade a prostituta Darlene eu gosto como Empower nos surpreende positivamente dando uma atenção maior ao trio de personagens principais maior do que a misteriosa pílula que traz poderes momentâneos a quem a toma isso é muito, muito legal e o que parece apenas uma nova e impressionante droga que se alastra por New Orleans pela qual se é preciso pagar 500 dólares na verdade se mostra como um plano sigiloso de uma corporação que pretende testar o maior número possível de pessoas são cobaias testadas de forma sorrateira e elas pulam de cidade em cidade sem deixar vestígio o grande problema até tomar tal pílula você não sabe qual vai ser o seu superpoder você pode por exemplo ficar invisível super forte à prova de balas mas também pode simplesmente explodir Power funciona muito bem ao apresentar o trio de personagens principais papéis de Jamie Foxx Joseph Gordon-Levitt e Dominic Fishback e isso é sem muita enrolação sabe quanto as motivações deles a gente sabe só de cara que Art o personagem da Dominic Fishback é uma traficante adolescente dessa droga mas interessada em conseguir sustentar a mãe dela que é doente e a gente sabe também que o policial Frank papel de Gordon-Levitt é seu cliente que compra a droga pra conseguir ficar de igual pra igual com os criminosos que estão é claro fazendo uso intenso da droga de resto é muito muito legal e descobrindo em detalhes as suas intenções e os seus propósitos ao longo da jornada e essa jornada ela é muito bem contada nesse filme como é fundamental a gente se dar conta disso né que filmes importantes filmes inspiradores são sobre pessoas mesmo com tramas fantásticas como essas nós nos importamos com as pessoas e os diretores desse filme acertaram muito ao criar motivos críveis e profundos pra justificar como cada um desses personagens se envolveu tão a fundo com as questões envolvendo essa droga o filme é construído de forma que a gente se importa e muito com os personagens e da maneira com que mesmo a partir das suas particularidades e as suas necessidades únicas eles precisam se unir especificamente pra essa missão contra quem tá por trás dessa poderosa pílula quem brilha muito e seria terrível se fosse diferente são os personagens Artie e Robin do Jamie Foxx e da Dominique Fishback que encontram um no outro a melhor forma de lidar com o principal objetivo de Power enquanto Artie está procurando a sua filha que se tornou uma cobaia poderosa da organização que está por trás dessa pílula a Robin acaba por encontrar em Artie a primeira pessoa que parou pra lhe dar um conselho um conselho importante relacionado a ela seguir a sua própria voz na vida e eu gosto muito de como o título do filme se presta tanto ao poder necessário pra uma garotinha como a Robin estar no meio de uma missão perigosa como essa mas serve também pra valorizar o seu poder único que é o seu talento incrível pro rap dá uma conferida o filme consegue muito bem não se seduzir somente com os poderes incríveis decorrentes da pílula e é claro que como bom filme de ação ele tem cenas incríveis muito bem feitas efeitos especiais impressionantes pros quais o talento do Jamie Fox auxilia e muito no seu impacto mas aqui os poderes dos seres humanos comuns também estão no foco isso é demais então é um filme que consegue ser muito humano e com o tempo de apresentar narrativas ricas em importância com diálogos bem construídos com uma fotografia linda e sem subestimar o espectador sabe sem aquelas explicações excessivas que costumam ter nesses filmes pra que o entendimento ocorra mais rápido no meio de muita pancadaria e muita ação não aqui tem interpretação e motivações dramáticas muito interessantes mesmo no meio de cenas incríveis com personagens capazes de virar algo próximo do tocha humana e do Hulk por exemplo se fosse somente uma produção de algum estúdio grande de Hollywood power tinha tudo pra ser um daqueles sucessos de bilheteria que não nascem de uma franquia conhecida a dupla de diretores Henry Joseph e Ariel Schumann faz algumas escolhas estéticas que são bem interessantes para um filme como esse como por exemplo o ponto de vista bem inusitado que se dá na cena de luta entre os personagens de Jamie Foxx e Rodrigo Santoro em um bar aliás é legal pegar esse tempo pra falar sobre Rodrigo Santoro o seu vilão infelizmente é um dos poucos pontos fracos da história pra gente que tá sempre sempre torcendo por um brasileiro só que ele é muito cartunesco ele não acrescenta muito a trama e ainda dá um jeito de fazê-lo soltar umas frases em espanhol porque né galera latino Power claro não compete com outras produções originais do mais prestígio da Netflix como Roma ou como Irlandês e certamente nem se pretende a isso mas em comparação a média dos títulos exclusivos que a plataforma lança toda sexta-feira Power se destaca e tem tudo pra liderar o seu ranking semanal por um bom tempo só o fato da gente ter uma jovem protagonista negra transforma Power numa produção extremamente relevante e esse trecho do filme tem uma fala fundamental sobre isso atuação de Dominique Fishbeck é cheia de atitude e de carisma a sua personagem Robin é a cola que une as pontas representadas por Gordon Levitt e por Fox vamos adicionar a isso a relação de Robin com a arte a gente tem um filme muito bem sucedido na sua inegável intenção de dar voz a personagens que normalmente são os sidequicks dos protagonistas em filmes desse tipo então se você ainda não conferiu confere esse filme aí porque vale muito e agora se você curtiu mais esse vídeo eu conto com você pra compartilhar ele por aí em todas as redes sociais e por favor não esquece de deixar o like de comentar e se já não se inscreveu te inscreve aí no canal por favor e me siga também no Instagram e no Twitter no arroba Ale Garcia muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima e até a próxima